E eu vim de uma gravidez completamente indesejada. Naquela época, os mais antigos vão lembrar, não existia a laqueadura das trompas. E aí minha mãe mandou dar um nó, quando ela teve a minha irmã. Onze anos depois esse nó desfez. E ela engravidou de mim. Minha mãe chegou a ir para a porta de uma clínica para me abortar. O meu presente de aniversário do ano passado foi exatamente isso. Saber que minha mãe foi para a porta de uma clínica para me abortar. Muitas coisas eu passei na minha infância. Aos 5 anos de idade eu sofri um abuso. E o pior de tudo é porque essas coisas, normalmente quando acontecem, a gente tem medo de falar. Quero dizer para vocês que a minha vida hoje não é determinada pelo meu início, mas pelo meio do caminho onde eu recalculei a minha rota. No meio do caminho, você vai recalcular a sua rota e você vai encontrar pessoas que também estão indo no mesmo caminho que você quer, rumo ao seu propósito. Eu tive essas pessoas. Mas aí eu faço das palavras de Jó a minha. Jó, ele escreveu no livro dele. No capítulo 42, versículo 2. Eu sei, Senhor, que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não sei com quem Deus está falando aqui. Eu não sei a forma que você entrou aqui, homem. Mas eu quero te dizer que, não importa a forma como a tua vida começa, o que importa é que, quando você se posiciona para os planos de Deus, os planos de Deus, não se posiciona.